Ao desenvolvimento da formatura, iniciaremos com o momento da gratidão. A oração de uma criança pode muito nos seus efeitos. E para tal, convido a formanda Juliana Bonini de Araújo Lemes Rosa, da Escola Municipal, com o Deglobato, ora agradece a Deus. Agradecimento a Deus, sei que estás aqui ao meu lado. Obrigado por ter presente agora a minha diferença. Obrigado por tudo que ouvi, escutei e aprendi. Obrigado pela graça, obrigado pela vida. Muito obrigada. Obrigado, você, Fernanda Juliana, da Escola Municipal Monteiro Lovato. Convido agora a formanda Gabriele de Fátima Guardacione Ferreira, da Escola Municipal César Lattes, que fará uma homenagem aos pais. Pais, hoje mesmo no momento especial, Procuro seus olhos na plateia, os mesmos olhos que ansiosos Acompanharam meus primeiros paises e brilharam com minhas conquistas. E quando encontro seus olhos na plateia, orgulhosos conseguem ler no meu rosto As palavras que a emoção me apeteceram, de dizer, obrigado. Obrigado a você também, amiga Gabriele da Escola César Lattes. Chamo agora a formanda Annalise Brandão, da Escola Municipal John Kennedy, que fará uma homenagem aos seus colegas. Queridos colegas, estamos de partida para outra escola. Tenho certeza que sentiremos muitas saudades. Juntos nos tornamos amigos e juntos aprendemos a ler e escrever. Juntos formamos um time reunidos e chegamos aqui. Um dia nos encontremos. Parabéns a Fernanda e a Annalise Brandão. Convido neste momento para vir à frente do palco os professores Tayla, Carla, Nilceia, Amanda, Bianca, Jusimara, Érica, Geraldo, Rosângela, Daniele e Simone. Convido a formanda Luiz Emanuele Pinheiro Lopes, da Escola Municipal Gonçalves Dias, que terá a oportunidade de agradecer, em nome de todos os alunos, aos seus mestres. Dessa escola acolhedora, que é o nosso segundo lar, com todo amor e carinho, é sempre se lembrar. Aqui estamos com amor, carinho e emoção, oferecendo às professoras o nosso coração. Na hora da despedida, tivemos uma só voz. Obrigada, professores, por tudo que fizeram para nós. Uma salva de palmas aos professores e aos alunos que fazem a homenagem dos nossos mestres. Neste momento, quero que vocês permaneçam no palco, para receberem uma lembrança, que chamo aqui a diretora do Departamento de Educação, professora Jaqueline Belo Rigon, e a Rosineine Aparecida Barqueiro Domingues, que representa hoje a nossa primeira-dama, Maria Goretti, no cenário público. É um agradecimento pelo trabalho desenvolvido durante este ano nas escolas com essas crianças. Recebam, então, das mãos da representante da nossa primeira-dama, Rosineine, e da professora Jaqueline, diretora do departamento, esta lembrança. da professora Jaqueline do Departamento de Educação, professora Jaqueline do Departamento, da professora Jaqueline do Departamento de Educação, 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 professora Jaqueline do Departamento de Mais uma vez, peço a todos as autoridades, os pais, alunos, uma salva de palmas aos nossos profissionais. Muito obrigado.